Você já comprou um anelzinho para dar à menina? Não, onde é que eu compro essa merda? Pô, peraí. Marque-me lá o motel. Motela? Não me diga que você tem anel. Qual é o seu motel? 572. É o mesmo. É o nosso? Sim. É que é guerreiro, como é que estamos? Vou-te comprar agora para ela. Epá, tenho quase certeza que lá tenho. Caralho, senão... Eu acho que sim, porque não, tem um dano. Ou não, epá. É que, por acaso, precisa de um anel. Deixa eu lá ver, deixa eu ver. Espere aí. Não tenho. Não tenho. Caralho. Oh, caralho. Pá, pô, desce! Está a ver? O que é que vai fazer agora? Eu é que me esqueci dessa merda no casamento. Toda seninha precisava de saber. Olha, que se foda. Não, mas faz sentido porque ela ligou-me ainda há bocado. Ah. Quando você estava lá a falar com o Cruz da Casa. Sim, sim. E eu disse, ah, eu estou a tratar de um assunto urgente com o Sr. Humberto e a gente já aí vai. Assunto urgente era comprar o anel. Para aí para eu apanhar um ramo de rosas aqui, está a perceber? Ah, pá, estava aqui bem amarrado, caralho. Vamos meter aqui na mala, está bem? Abra a mala, faz favor. Eita. Onde eu ia vazar? Não sei. Agora ela fecha a mala. E que eu vou ver dela? Oh, Sr. Joaquinha. Como é que estamos? A menina Bárbara. Ela foi descansar. Oh, Deus. Ela já volta, pá. Você já foi pescar? Por acaso tem o material todo lá no motel? Vamos pescar os dois? Vamos, então temos que ir ao motel atrás. Eu não tenho nada disso, eu nunca pesquei, para lhe dizer sincero, está a perceber? Agora, vamos pescar os dois. Está-me a ligar a barba. Está a puta armada agora. Estou. Vim pescar com o seu Joaquim. Eu não sei onde que tu estavas, sumiste. Eu não sei o que é que tu andas a fazer. Também ninguém me disse nada. O que? Não ouvi. Queres-te apanho? Queres-me ir buscar conosco? Então, André, nós vamos... Eu já te vou buscar. Está bem, está bem. Já sei, eu sou o Kiko. Vamos para trás. Eu sim? Olá. Desliga o telefone. Desliga essa merda. Espera aí que eu já lhe ligo, está bem? Dê-me só um bocadinho. Desliga essa merda. Vamos fazer assim uma coisa. Ela ouviu o que você disse, caralho. O que eu disse? Pensa que eu já ando no putedo e não ando, infelizmente. Vamos fazer uma coisa. Vamos buscar... Você vai buscar a menina Bárbara. Sim. Eu vou buscar o anel ao motel. Está a perceber a cena? Mas espera aí, se calhar... Então, espera aí. Espera aí, espera aí. Uma ideia é melhor. Uma ideia é melhor. Eu tenho lá outro anel e depois você põe-me aqui. Pode ser também. Mas eu guardei o outro no motel. Fico aqui à sua espera. Você fica com o barco e a gente encontra-se noutro sítio e você apanha-nos na praia, num sítio mais bonito. Esta merda anda devagarinho que é o tempo de eu ir pescá-la, pescar o anel e voltar. Ok. Estou sim? Fala aí que vai pescá-la. Sim! Seja aqui! Onde é que a menina está? Preciso de ir buscar urgentemente. Na casa do João. Pronto. Preciso de ir buscar. O que é que se passa? Não se passa nada. Aqui nós vamos ter uma conversa. Vamos, vamos. Bojaiter! Onde é que é a casa? Que eu já não me lembro. O 521. Bojaiter já. Bojaiter já. Isso! Bojaiter. Bojaiter. Seguei estou aqui. O Humberto. Seja aqui? Olá! E entre. Ô Humberto. O Nínia, tem que entrar no carro, confia em mim? Eu confio. Vamos embora. Está para o encontrar, vá-me embora. O que até que tem? Aqui deixa-me ver alguma coisa, não está lá, mó 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 rácido. Diga-me só uma coisa, é perigoso? É o quê? Isso é perigoso. Você acha que eu vou abrir para um sítio perigoso? Não sei, estou só a perguntar que estou com os vossos cheios. Se for perigoso, avise-me. Não, não é nada disso. Onde é que está o muerto? É, você está a fazer muitas questões. O que estou a conseguir é... Ah, já está. Nossa, que violência. Código 635, encomenda-se gol. Ok, 10-4, camarada. What the fuck? Pode sair do veículo. Epa, você... Você trouxe um sofá de banho? Epa, acho que sim. Estou muito mal a estacionar. Já percebi. É aí. Vamos embora, equipa. Epa, tem um sobresse. Ele vai embora sem mim. Isto é uma maré! Alô? 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 Foda-se. Peraí menina Bárbara, deixa-me, deixa-me. Obrigado. Epá. Venha aqui seu Bárbara, venha cá, venha cá. Venha até aqui. Não sou, você não, você. Ai eu não. Você fica aí, a menina fica aí, que ele tem que passar a droga. Passa a droga. Vamos fazer. Deixa-me pôr a gravar. Está a gravar? Fala para a pizza que escolheu estar a gravar, nunca ouviu essa? Gravar? Já sei, já sei. Vapá, foda-se. Vamos embora. Não te vou pedir um casamento outra vez. Pô, não, mas já casamos casados. Olha, eu vou lá estar. Está a gravar! Ai, é bom, cara. Fala abaixo, caralho. Sabes que naquele dia nós casámos, mas falta uma coisa muito importante. Pois, faltou, faltou. O que é que faltou? Um anel, caralho. Pois, e simboliza que tu és casada comigo, não é? É firmativo. Portanto, está aqui o momento de receberes o teu anel. Oh, não pode. Tirava o isto ao Sejaquinho? Gravadíssimo. Prontos. Agora vamos ao Sejaquinho e nós, vamos passear pelo mar. Bora, Sejaquinho. Está tudo! Pá, tu enquanto andavas ali no puteado, ó Bárbara, e eu abri uma casa para nós. Que puteado. Pá, sinceramente, sente-te aí, faz favor. Que puteado, meu. Pá, o que é que eu tenho estes teus vícios? É verdade. Sejaquinho, você vai que não dizem assim, está noida? Pá, está uma noite de calor tão boa. Vai pegar frio, você. É que vamos, nós alugámos aqui este cruzeiro. Só para si. Pois. Me digas que é agora a lua do mel. Pois é. Caralho, ui, lua do mel. Pois é. Não me tive ao Sejaquinho. Pois não. Sejaquinho, enfim. Não diga nada, eu não diga nada. Pá, calma. Isto aqui é a minha surpresa para vocês. Este cruzeiro está alugado só para nós. Oh, caralho. Isto aqui é... Então, vamos lá ver. Estava-lhe ter que alugou este barco. Podia-nos mostrar. Pode ser, senhora. Eu vou-vos mostrar que isto aqui, vocês vão ter direito a uma semana de férias aqui no Cruzeiro. O jogo que comprei para vocês. A gente só vestir que está a ficar fresco. Ok, camarada. 10-4. Afirmativo. Isto aqui é uma zona, nós chamamos o deck inferior. Aqui uma zona que vocês podem ver... Diga. Sejaquinho, vai mandar em seu jacuzzi, é que não tem água. Vou-lhe explicar uma coisa. A bomba está à variada. Quero apesar de jacuzzi lá em baixo, está a perceber? A bomba está à variada. Apá, eu paguei menos por causa disso, mas pronto. Apá, não consigo fazer... Estão muito franguinhos aqui os marinheiros. Olha. E vocês sabem quanto é que eu... Foi eu que paguei, não foi ele. E eu que me segui à frente. Vocês podem acertar, jogar umas cartinhas, quiserem que trajei cá alguém para habitar com vocês. Dá para servir aqui um sushi. Uma coisa boa. Sim, eu não, que não ateste sushi. Não. Mas eu gosto. Eu, que não, só gosto de garelo. Estão podendo. Olha, Júlio, você percebeu? Não.